O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. A flexibilização vale para educação básica e superior. Universidades e faculdades públicas e particulares poderão reorganizar os currículos e estarão liberadas para substituir todas as aulas presenciais por atividades online até o fim do ano que vem. Em Goiânia, a polêmica é sobre o retorno das aulas presenciais, que poderia acontecer em novembro. Cabe ainda a decisão do município e pelo Estado, que deve discutir o assunto nesta quarta-feira. Deixando claro, caso seja essa a opção seguida, que não é aquela volta absolutamente normal, igual era antes da pandemia. É algo com um protocolo diferente, mais experimental, alguma possibilidade de ser híbrido, de ter turmas alternadas, enfim. É algo que realmente nós nunca vivemos e nós temos discutido bastante para achar um ponto de equilíbrio entre saúde, educação e desenvolvimento social. As opiniões dos pais ainda se dividem. Alguns são contra, mas se percebe uma grande maioria a favor do retorno das aulas presenciais, mesmo no finalzinho do ano letivo. Eles dizem que os filhos já não aguentam mais ficar dentro de casa e estão convivendo com outras crianças em praças, parques e agora até nos shoppings. Em julho, quando a escola perguntou se a gente tinha interesse em voltar às aulas presenciais, eu fui contra, porque eu achei que o prejuízo emocional seria maior do que o ganho. Mas agora, passado um tempo, as nossas crianças já estão brincando juntas com outras, com os primos, com os amigos, na praça, no parque, no prédio, e eu não vejo por que não retomar.